Fala galera! Último dia, Festival Brasil Ride 2019, hoje tem que usar a cabeça, são 110 km, as pernas já estão judiadas aí dos últimos dois dias, não adianta fazer muita força, tem que guardar, como diz Mario Roma, nós vamos sofrer, então vambora, mais um dia, Festival Brasil Ride 2019. Mais um dia galera, terceiro dia, como sempre, agarrado aqui, esperar o nosso momento aí de se movimentar. É muita gente galera, vocês não tem noção, a gente olha lá na frente, tem muita gente, mas a prova são 110 km, tem que usar a cabeça, tem que ver que a galera, apesar de tudo, anda tranquilo, ninguém está batendo guidão com ninguém, prova muito bacana, nesse sentido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom galera, quase 30 km de prova, estradão, quase 30 km, estamos num pelotão grande, bom que dá para se guardar bem, daqui a pouco, daqui a pouco, a primeira subida. Primeira trilhazinha da prova, singlezinho. Segura, 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 segura. O cara da foto lá te desestabilizou, hein? Depois daquela trilha, uma subida, pelo quilometragem, 35 km, é a primeira da prova. Agora tem uma subida cascuda aqui, não sei se dá para vocês verem aí. Bora, para cima. Subida é muito dura, 20% de inclinação. A gente só tem 40 km de prova. A gente só tem 40 km de prova. Quase 10 km subindo, pegou uma estradão aqui, está respirada. A coluna dói demais, porque o solo é muito estável, uma grama pesada, cheia de buraco. Vai ficando muito. Isso vai detonando a lombar. A galera não tem saber de dançar, não. Vamos sentar na bora. Bora. Uh! A gente. Passa lá! A gente vai ostradas da alí, vel? Vamos lá. Vamos lá. Subida principal, famosa subida da coxinha, tá uma de acordo com o pessoal aqui. Vai subir esse pedacinho, descer e aí começa a dar nada. Bora. Qual que é a danada? A da coxinha. Agora acho que começou. Vamos ter o ritmo de subir bem longa. Tomar o suco de frutas gummy aqui. Bom, todo mundo empurrando. A areia é muito fofa. Solo muito solto. E aí a gente acaba fazendo muita força para pedalar. É melhor empurrar. Cansa menos, desgasta menos. A gente está com 56km de prova. Metade da prova ainda. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Uma parte mais tranquila aqui agora. A gente vai pedalar. Possivelmente daqui a pouco a gente vai empurrar de novo. Bora. Vou falar para vocês que escorrega demais. Muita pedrinha solta. A gente já empurrou bastante. Já pedalou bastante. E a gente segue assim. Nós estamos pedalando aqui. E a galera lá na frente está empurrando já. Assim vai. Bora. Eu falo isso. Vai fazer assim. Vai fazer um pedaço de trilho assim. Aí pega aquela rampa que ficou lá em cima. Tem que ter maluco essa arca aqui mesmo? É meio estranho isso aqui. Tem que ter uma grama ali na hora que eu botei o pé. Tem que ter uma grama ali na hora que eu botei o pé. Essa é a última parte da subida. Esquerda bem. Ah! Esquerda bem. Fiquei sozinho, não tem pelotão agora, vamos ver se encontra alguém para revisar ou se alguém me encontra Tem gente lá na frente, não sei se eu consigo pegar Mas eu bora E longa Bora Acabou o asfalto A gente continua subindo Acaba não Bom, setenta quilômetros de prova A gente começou a subir com cinquenta e cinco Acabou glória Não morto aqui Vou pegar essa retinha aqui Respirar um pouco Tirar um pouco as pernas Vambora E eu vou de roda Acabando de passar por um pardinhos Setenta e cinco saímos de prova Um 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 Bom galera, 96 quilômetros de prova Acabando de passar numa parte pesada E ali é fofa Pedalada é carregada Agora um asfalto, subida Pra variar Vambora Tá 15 quilômetros Bora Tá 15 quilômetros Tá 15 quilômetros 5 quilômetros É a última subida Subida bem íngreme Parcerão aí de Curitiba Fez a prova toda comigo praticamente Vambora até o final Bora Bateu aqui ó 110 km Reta final Extremamente morto As pernas Coluna Eu tô fraco 6,62 Bom galera Prova duríssima hoje 110 km Castigando É a última subida Sem palavras Por tanto que eu sofri naquela última subida A lombar tava doendo bastante Quica muito A prova inteira Batendo E aí eu acho que a FU pode fazer uma diferença Não sei Mas sofrida Prova bastante sofrida Feliz Fiz uma boa prova Meu primeiro dia não foi bom Segundo dia eu recuperei bem Hoje recuperei mais um pouquinho Tô em 29º na categoria Eu tô feliz demais Uma categoria muito disputada E é isso aí Experiência Mais uma E agora Homem ao Brasil Ride De 7 dias Bora